Quero mais uma vez desejar as minhas a nosso vereador Padre Luiz, desejar tudo de bom para você e dizer que pode contar o meu apoio para que possamos trabalhar junto e estar ajudando a nossa cidade. O nosso compromisso aqui é trabalhar para ajudar a nossa cidade. Dizer também aos colegas que nossa casa aqui é a casa do debate, as instituições, a casa democrática e nós temos que manter a ordem, o respeito e seguir a lei que nos rege, seguir nosso investimento em pé para que nós não possamos estar faltando com respeito em nossos trabalhos e também não Então, aqui parte o exemplo, a casa das leis, aqui tem que bater as leis. Então, nós possamos estar sendo bem vistos por toda a população do Santa Paula. É completar aqui a imprensa, o nome do EMS, é completar aqui também, em especial, o Eduardo Filho, dizer que o vereador Eduardo, que está aqui nessa casa, que hoje o secretário tem um perfil legislador, que já mandei para ele, a pessoa que tem, a pessoa que tem que verificar melhorias para a nossa cidade, os bairros, para a nossa comunidade. E um bom trabalho de ser 13 dias, eu desejo que você possa fazer também um bom trabalho de ser 13 dias. Eu desejo que você possa fazer também um bom trabalho de ser 13 dias, me dizer quem tem, meu apoio, como deve, para contribuir, para que você possa estar bem mais fortalecido na ser 13 dias e rodar assim a parcela de contribuição. Complementar todos aqui presentes, complementar também todos os rádio ouvintes. E dizer que esse projeto de 1757 é um convênio com a Universidade, é um convênio do Prefeito Eus com a Unébio, aonde foi discutido entre os sindicatos, servidores públicos, entre a Secretaria da Educação, Prefeito e o Ministério Público, para que possamos ter direção de diretor aqui no Instituto Eus com a Unidala. E sabemos que nenhum diretor pode gerir bem uma escola sem ter um curso de gestão. Então, esse convênio aqui vai capacitar melhor os professores que pretendem concorrer à eleição diretor. não só vai ter a eleição para os pais e os alunos votar, mas também tem essa exigência e agora que é qualificar o professor para gerir a escola e com certeza melhorar a qualidade da ação nossa. O projeto de 1857 e 1818, de autoria do Desertivo Municipal, está em segunda e última rotação. Os senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam citados. Os que estiverem em conta, levam-se por favor. O projeto de 1857 e 1818, de autoria do Desertivo Municipal, está em segunda e última rotação. O projeto de 1857 e 1818, de autoria do Desertivo Municipal, está em segunda e última rotação. O projeto de 1857, de autoria do Desertivo Municipal, está em segunda e última rotação. O projeto de 1857 e 1889, de autoria do Desertivo Municipal, está em segunda rotação.